Olá pessoal, meu nome é Ana Carolina Madrigrano e eu estou aqui hoje para contar uma história para vocês. Vocês conseguem adivinhar qual história é? Eu vou contar para vocês a história da Branca de Neve. Era uma vez, uma princesa muito bela, que tinha a pele branca como a neve e os cabelos escuros como a noite. Ela se chamava Branca de Neve. A mãe de Branca de Neve, uma bondosa rainha, havia morrido quando ela ainda era um bebê. Alguns anos depois, o pai de Branca de Neve se casou com uma mulher muito bonita, mas muito cruel. A madrasta da princesa era muito vaidosa e todos os dias ficava diante de um espelho encantado e para se encher de orgulho, perguntava, Espelho, espelho meu, existe no mundo alguém mais bela do que eu? E o espelho sempre respondia, Não, bela rainha, em todo o mundo não há maior beleza do que a sua. Ao ouvir isso, a rainha sorria, feliz e satisfeita. O tempo passou, Branca de Neve cresceu e se tornou uma jovem ainda mais bonita. Certo dia, ao perguntar sobre sua beleza ao espelho, a vaidosa rainha teve uma surpresa. Sinto muito, bela rainha, mas agora que cresceu, Branca de Neve é a mais bela de todas. Cheia de inveja e ciúme, a rainha chamou um soldado em quem confiava e pediu, Leve Branca de Neve até a floresta e quando estiver bem longe, mate-a. O soldado obedeceu, mas não achou certo fazer o que a rainha má havia ordenado. Então, quando chegou à floresta, disse, Fuja, princesa, para o seu bem não volte mais ao castelo, porque a rainha é muito malvada. Branca de Neve andou muito pela floresta, afastando-se cada vez mais do castelo. Já estava quase anoitecendo, quando ela avistou uma casa pequenina e decidiu adentrá-la para pedir ajuda. Olá! Olá! Tem alguém em casa? Chamou, 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 mas ninguém atendeu. Cansada, entrou e viu que lá dentro tudo era pequenininho. Como estava exausta e com fome, experimentou um pouquinho da sopa que havia em sete pratinhos sobre a mesa. Também tomou um gole de suco de cada um dos sete copinhos. Depois, vendo sete caminhas, juntou-as e adormeceu sobre elas. Os donos da casa voltaram à noite. Eram sete anões que trabalhavam em uma mina de diamantes. Ao entrar em casa, encontraram Branca de Neve dormindo sobre as camas. Que linda moça! Disseram em curvo. Como Branca de Neve não acordou, entenderam que ela estava muito cansada. Decidiram não incomodá-la e resolveram dormir no chão para que ela descansasse. Na manhã seguinte, quando acordou, Branca de Neve se viu cercada pelos sete anões. Mas logo percebeu que era bem-vinda. Então, ela contou aos anões tudo o que tinha acontecido. Os anões ficaram sensibilizados e pediram à princesa que morasse com eles. Branca de Neve ficou muito feliz e aceitou o convite para morar com os anões. Mas tenha cuidado, princesa! Disse o mais velho dos anões. Cedo ou tarde, o espelho contará para sua madrasta que você está viva. E ela irá lhe procurar. A partir daquele dia, Branca de Neve começou uma nova fase em sua vida. Cuidava da casa dos anões enquanto eles trabalhavam na mina. Certo dia, no castelo, a madrasta malvada perguntou ao espelho mágico. — Espelho, espelho meu, diga-me, há no mundo alguém mais bela do que eu? — Sim, querida rainha. A mais bela do mundo é Branca de Neve, que está na floresta, escondida na casa dos sete anões. Contou o espelho encantado, divertindo-se. A rainha entendeu que o soldado a enganara e mandou prendê-lo. Em seguida, resolveu agir por conta própria. Disfarçou-se de velhinha e saiu à procura da casinha dos sete anões. Quando a velhinha bateu na casa dos sete anões, Branca de Neve não reconheceu a madrasta. — Oh, bela moça, estou tão cansada de andar. Dê-me um pouco de água, por favor. Gentilmente, a Branca de Neve atendeu. E como forma de gratidão, a velhinha lhe presenteou com uma maçã muito bonita. — Aceite essa maçã, menina. A maçã parecia tão apetitosa que Branca de Neve resolveu comê-la. Mas, na verdade, a maçã estava envenenada. Ao morder o primeiro pedaço, Branca de Neve caiu, imóvel. À noite, quando os anões voltaram, encontraram Branca de Neve caída no chão. Mas ela estava tão linda que os anões decidiram não enterrá-la. Construíram um caixão transparente, de cristal, e o colocaram no topo da montanha. O tempo passou, e Branca de Neve parecia dormir no caixão de cristal. Ela continuava tão linda como quando estava viva. Um dia, um jovem príncipe, cavalgando no topo da montanha, viu o caixão e ficou fascinado pela beleza de Branca de Neve. Vendo os anões em volta, pediu permissão para dar um beijo na bela moça. Os anões assistiram, enquanto o príncipe se inclinava sobre o corpo da bela princesa. E então, quando seus lábios tocaram, Branca de Neve acordou assustada. Onde estou? O que aconteceu? O príncipe e os anões explicaram a Branca de Neve o que havia acontecido. Depois, levaram-na ao castelo. Ao ver Branca de Neve, a rainha ficou com tanta raiva que morreu num ataque do coração. O rei ficou feliz com a volta da filha, e o príncipe aproveitou a ocasião para pedir a mão da princesa em casamento. Algum tempo depois, o casamento foi celebrado. Os anões foram morar no palácio e todos viveram felizes para sempre. Essa foi a nossa história de hoje. Espero que tenham gostado. Até a próxima, pessoal! Legenda por Sônia Ruberti